A gente falou informação sobre aquele menino que estava desaparecido ali de Terra Boa. Eu acabei de receber informação aqui através do WhatsApp que encontraram o menino. Graças a Deus, hein? Teriam encontrado o garoto. Me passaram a informação. Já está confirmado? A polícia já está com o garoto. Meu Deus, que notícia boa! Graças a Deus. A informação, a informação de momento, graças a nossa audiência da RIC TV, né? Porque a gente faz o programa ao vivo, a gente mostrou a foto do garotinho. E a informação é que um telespectador acabou de passar a informação e a polícia já está no local onde estava o menino. Então, a notícia de momento é essa. O garotinho já foi encontrado, está bem, graças a Deus. E provavelmente alguns telespectadores aqui do nosso programa, né? Que acabou passando a informação sobre o menino. E a notícia é essa. O menininho acabou de ser encontrado. Graças a Deus, graças provavelmente aqui ao nosso programa, né? Que alguém estava assistindo, viu o menininho, falou com ele, segurou ele e falou Vem Kif, fica aqui. Já ligou para a polícia e a informação de momento é que ele já está junto com uma equipe policial. E a notícia é que ele já está bem, sem nenhum problema. E graças a Deus. Muito obrigado aí. Deus abençoe o povo que se uniu, né? Até tem uma pessoa mandando aqui, ó. Obrigado, salsicha. Deus abençoe de coração o que você fez. E graças a Deus a família já está indo lá para se encontrar com o menininho, com o garotinho também. Então, notícia boa, de momento. E a gente traz as informações aqui. A gente faz o programa ao vivo. Eu recebo notícia pelo WhatsApp. A gente já confirma. PM já confirmou. E muito obrigado aí a todos que ajudaram, compartilharam e localizaram o garoto. E já acionaram a polícia também. Olha, ontem uma notícia muito bonita. E o Maringaense, mais uma vez, né? Mostrando ser bom de coração. Aquelas primeiras famílias refugiadas da guerra da Ucrânia chegaram aqui em Maringá. Foram recebidas pelos Maringaenses, pelo pessoal de bem. Já estão no apartamento. E com certeza foi aquele momento de emoção. Porque é assim, para vocês entenderem. Quando você tem um ídolo, um artista, quando você encontra, você corre para abraçar a pessoa com aquele carinho. Nesse caso, foi o Maringaense abraçando as famílias, as mulheres, as crianças, os cachorrinhos que estão vindo lá daqui.